Fala meus amigos do canal Milhão, bem-vindos dia 26 de julho de 2021 Desta vez CSN Mineração SA, a pedidos de amigos inscritos E aliás, se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações Todo dia tem vídeo novo por aqui, sobre análise técnica e sempre visando curto e médio prazo Estive olhando a ação CMIN3, não me empolga galera, preciso compartilhar essa informação com vocês E essa empresa na verdade entrou na Bolsa de Valores recentemente a menos de um semestre no final do mês de fevereiro E na sexta-feira as ações CMIN3 fecharam a R$ 9,04 De toda forma, vou deixar a minha análise, o meu melhor entendimento desta ação para vocês no curto prazo Principalmente para os posicionados e quem quer se posicionar Bora para o vídeo galera Vamos que vamos amigos investidores de CMIN3, CSN Mineração SA, dia 26 de julho Estou atendendo a pedidos e fazendo uma análise técnica após cerca de um mês e meio que não avaliávamos CMIN3 E hoje oportunamente vamos atender então a pedidos de inscritos no canal Milhão A ação CMIN3, CMIN3 entrou na Bolsa de Valores recentemente, em março E aí subiu e depois retornou ao seu patamar, aos arredores dos patamares de introdução da ação na Bolsa de Valores brasileira E a coisa está complicada aqui galera Vejam só, topos e fundos descendentes, canal terciário de baixa Então essa análise é uma análise bem pragmática, bem rápida, simples, dizendo o seguinte Enquanto esse papel respeitar a LTB que manda no canal terciário Não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem sinal de entrada por enquanto Vejam que raramente o preço encosta na LTB quando encosta fecha dentro Ou seja, respeitando-a completamente Tem um suporte próximo, tá? Eu desenhei esse suporte aqui com esta linha de cor azul escura 8,91 E depois tem mais uma mínima, um tanto quanto interessante aqui para a gente prestar atenção Que é 8,76 Que aliás no mês de março já foi máximo aqui duas vezes, tá? Então são dois pontos importantes Na verdade não são nem suportes, né? São pontos de mínima que devemos prestar atenção Bom, outra informação interessante aqui com relação ao OBV É o saldo de volume Saldo tá negativo, tá? O zero tá aqui, ó Ele encostou aqui embaixo da linha de zero Tá longe do zero Praticamente lateralizado, tá? Então não tem acúmulo de volume no papel Dá a impressão que era um boom de interesse E de repente os investidores começaram a largar a mão do papel Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos na nossa análise de hoje De curto e médio prazo, uma vez que o canal Milhão tem foco apenas em investimentos de curta duração Essa é a minha impressão, pelo menos o meu sentimento quando eu olho nesse gráfico aqui Que foi um gráfico de oba-oba, né? Depois do IPO E de repente os preços estão se acomodando lá embaixo Voltando aqui a patamares, inclusive próximos do preço de abertura de capital na Bolsa de Valores Brasileira Que aconteceu recentemente, né? Em fevereiro, bem recentemente Não tem nem seis meses de existência das ações CM e N3 na Bolsa de Valores Brasileira Outro indicador que não me chama a atenção é o IFR Ele tá lateralizado, fazendo o zig-zag lateralizado Num range entre 0 e 100 ele está em 39,59 Lateralizado, sem novidade nenhuma Não tem sinal de entrada, não tem sinal de saída Tá morno esse papel É uma ação que pelo menos no curto prazo e no médio prazo está sem tempero, eu diria pra vocês Não tem atratividade nenhuma pelo que eu posso verificar Se você está de fora desse papel e ávido por entrar Eu esperaria mais, ok? Entraria de repente em topos e fundos ascendentes Entraria numa melhor, tá? Muitas pessoas pensam equivocadamente que Porque tá descendo o preço, o preço está barato Ou possa estar barato, né? O barato pode sair muito mais barato Eu já vi ações de R$9,00 que foram parar R$3,00, tá? Então um detalhe pra vocês Entrar numa ação sem um fundo Sem a saída do preço do canal de baixa é muito arriscado Aí é jogar com a sorte E aqui nós trabalhamos de forma empírica, né? Usamos a ciência e estatística a nosso favor E pelo que eu tô vendo aqui não tem sinal de entrada nenhum em CMIN3 Vamos aguardar então outros investidores entrarem Este papel, esta ação de fato chamar a atenção Brilhar na Bolsa Brasileira pra que depois nós entremos Na onda de uma eventual recuperação de CMIN3 Vamos pra momentum de 10 períodos Este indicador aqui em CSN Mineração Vale a pena colocar os olhos, tá? Não tem sinal de entrada por enquanto Mas se você for fazer uma análise Com mais criticidade no momento Inclusive ampliando a escala Y Percebemos fundos ascendentes, hein? Então de repente ele pode sim estar antecipando Um eventual rompimento de LTB Só que aí rompimento de LTB pode lateralizar Ou pode inclusive começar a valorizar Então o interessante atualmente é apenas monitorar esse indicador E claro, aguardar outros sinais de outros indicadores também Principalmente a saída dos preços de CMIN3 Do canal de baixo, ok? A gente tá esperando aqui o rompimento da LTB Que vai mandar em todas as decisões futuras No curto e médio prazo Na minha opinião técnica E agora vamos para o indicador MACD Que pode nos ajudar Fornecendo um horizonte de decisão No curto e médio prazo E aí, hein galera? O pior é que o MACD não nos informa Absolutamente nada Nem dá pra enxergar O histograma do indicador Pra vocês terem uma ideia Está neutro Ele não diz nada a nós nesse momento A gente vai direto pra estocástico então E o indicador estocástico Mandou sinal de entrada no dia 7 de julho, ok? Quem entrou por ele tá dentro da operação Ou mesmo tem estopado, tá? Porque depois da entrada ele veio pra baixo Inclusive fazendo mínimas um tanto quanto distantes Do ponto de entrada, né? Tô me referindo a esse candle Que veio no dia seguinte Que fez uma mínima em 8,76 Ele mandou sinal de entrada aqui por volta de 9,20, tá? Bom, o fato é que ele já mandou o seu sinal de entrada Tem muita gente posicionada no curto prazo também Imagino eu Mas o fato é que Foi o único indicador que mandou sinal de entrada E bem antecipado Antecipando muito Os outros indicadores Nós gostamos de analisar todos E esperamos pelo menos dois sinais de entrada Pra nos ajudar em eventuais novas entradas em papéis Mas a coisa tá complicada Esse papel por enquanto não me convence Quero saber de vocês, ok? Não estou nem me atrevendo aqui a colocar Alvos técnicos Porque eu quero de fato aguardar o rompimento Por pivô de rompimento E aí sim fazer uma análise Com um maior nível de certeza Nos papéis CSN e mineração Meus amigos, ficamos por aqui então Na minha opinião Um papel sem empolgação Não me empolgou fazer essa análise técnica Pra falar pra vocês E dou toda a liberdade de vocês Emitirem a opinião de vocês Lembrando que Fato é O nosso canal é um canal de curto e médio prazo E quando não vemos atratividade em papel A gente tem liberdade pra comentar a nossa opinião Posta nos comentários a estratégia Que vocês estão usando em CM e N3 Se estão posicionados E se pensam em se posicionar Abraço meus amigos Boa semana pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau